Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo No início desse ano eu comecei uma experiência com o software da Vinci Resolve Ele é um aplicativo, um programa da Blackmagic Design Uma empresa australiana que produz especialmente hardware para cinema Vídeo profissional, transmissões ao vivo, esse tipo de coisa Mas que recentemente ficou conhecida por transformar o da Vinci Resolve Que era um software altamente renomado na indústria de tratamento de cores, de color correction Em uma suite completa de edição e pós-produção de conteúdo em vídeo e áudio E mais do que isso, eles passaram a distribuir essa ferramenta gratuitamente Com recursos bem completos para todas as principais plataformas O que inclui o Linux também, o que é o meu maior interesse nesse aspecto Se bem que eu gostei tanto do Resolve que se ele parasse de existir para Linux Hoje eu instalava outro sistema operacional só para usar E no vídeo de hoje, com o apoio da HostGator Uma empresa de hospedagem de sites que tem as melhores soluções para você colocar o seu site no ar Links aqui na descrição para você comprar com um grande desconto Nós vamos juntos saber se valeu a pena a nossa migração para o da Vinci Resolve Nos últimos oito meses, os prós e contras que eu encontrei nessa transição e no software Fala sério né cara, fazer a mudança de um software tão central quanto um editor de vídeo Especialmente para quem vive de produzir conteúdo nesse formato Não costuma ser nada fácil, eu não esperava que fosse realmente Não foi, mas teve várias surpresas positivas ao longo do caminho Antes de testar o da Vinci Resolve, eu usei por muitos anos o Calen Live como editor principal aqui do canal Eu conheço todas as coisas incríveis que ele pode fazer E provavelmente eu fui até as limitações dele É um software excelente, open source, gratuito, multiplataforma Que eu recomendo para todo mundo até hoje em dia Para muitas produções de média complexidade E para falar a verdade, até mesmo em produções mais complexas ele se sai relativamente bem Em termos de recursos de edição, ele consegue atender Porém, ele sempre foi pouco performático Isso eu só fui perceber depois de usar o Resolve justamente Com muitos efeitos, mesmo num PC mais forte Eventualmente o preview dava algumas travadas E a renderização, assim como a maior parte dos efeitos, é totalmente focada em CPU Poucos são os efeitos que tiram proveito de GPU Eles existem e eles estão crescendo em número Mas essa otimização de hardware me fazia perder tempo no Calen Live Por diversas vezes eu produzi aqui no canal Você talvez já tenha até assistido Verdadeiros filmes, né? Vídeos bem longos Vídeos com mais de uma hora de duração Até uma hora e meia E renderizar o material assim Mesmo no meu PC, que é bem parrudo Tinha nesse caso um processador bom pra fazer esse tipo de coisa Um Ryzen 7 1700 E uma RTX 2060 com 16GB de RAM Fazia com que eu tivesse várias horas ali de render Tipo um vídeo de uma hora com vários efeitos Facilmente chegava a 4, 5 horas de renderização E foi atrás de melhorias nesse sentido Que eu resolvi testar o DaVinci Resolve Justamente um software relativamente complexo Padrão da indústria e cheio de recursos Mas que como qualquer programa de computador Tem ali os seus prós e contras A primeira coisa que eu procuro fazer Ao tentar fazer uma migração de qualquer software É procurar informação Vídeos, documentação oficial, documentação extra-oficial Tudo que for importante pra eu tentar entender Como eu posso fazer essa minha adaptação De uma forma mais simples E aparentemente o próprio pessoal da Blackmagic Também sabe que esse tipo de adaptação é importante Por isso eles adicionaram na primeira configuração do Resolve Algumas opções pra deixar as teclas de atalho semelhantes A de outros softwares populares do segmento Como o Adobe Premiere, o Final Cut e o Wave de Media Composer Além de permitir a exportação de projetos pra cada um desses softwares A instalação, que inclusive eu já demonstrei aqui no canal É muito simples É um Next, Next, Finish tradicional Mesmo no Linux funciona desse jeito também Basta baixar o instalador Tem que preencher um pequeno cadastro E dar dois cliques Porém, eu percebi que Ainda que na versão 16 em especial O Resolve tenha ficado bastante estável Certos recursos, especialmente títulos do Fusion Podem fazer o programa da Crash no Linux Mint e no Ubuntu Que foram os principais distros que eu testei Talvez porque, geralmente Quando o Resolve é aplicado em locais de produção de alta escala Geralmente se usa a distribuição Linux 100 OS Pela estabilidade e pela proximidade com as render farms Que comumente tem o Red Hat Enterprise Linux Ou o próprio 100 OS É claro que isso não é uma lei Mas eu acredito que tem uma influência Já que a própria Blackmagic libera uma ISO do 100 OS Já com o Resolve instalado Basicamente, o que falta é um link simbólico Em uma lib em específico E eu publiquei um artigo no blog de Olinux Pra corrigir esse pequeno probleminha Apesar do Resolve oferecer todas aquelas opções De teclas de atalho pré-configuradas Eu preferi usar as teclas padrões deles E me dedicar a usar o novo programa Como ele é pensado ali pelos idealizadores Muitas vezes, certas teclas de atalho Elas estão perto por um motivo E aí, conforme você vai utilizando Você vai entendendo por que é feito daquele jeito E como foi essa experiência? Bom, realmente teve ali prós e contras O Resolve é grátis Mas possui uma versão paga Que inclui suporte pra alguns codecs extras E alguns efeitos extras também Esse é o chamado da 20 Resolve Studio Nenhum efeito que eu sentisse falta Pra falar a verdade Já que a versão grátis Que não tem código aberto, inclusive Ao menos por enquanto Não deixa a desejar pra maior parte das pessoas Os efeitos que estão disponíveis gratuitamente São bem avançados até A Blackmagic oferece um software De extrema qualidade gratuitamente Porque o negócio principal deles Não é o software A ideia não é ficar rico com o Resolve E sim o hardware O Resolve é simplesmente uma forma Inclusive excelente De trabalhar com o material Produzido com o equipamento deles Tanto que se você compra Alguma câmera da Blackmagic Gostaria de ter uma, com certeza Muito cara aqui no Brasil A licença do Resolve Vem de brinde aí pra você utilizar Pra quem deseja comprar O preço da minha concepção É extremamente justo Pra que uma ferramenta assim É capaz de fazer O que me faz valorizar ainda mais Essa galera que faz software open source E completamente gratuito Pra essa finalidade, né? Ainda mais considerando Que no caso do Resolve Você vai pagar apenas uma vez Não sendo necessário Um regime de assinatura Como o Premiere, por exemplo O valor gira em torno de 300 dólares O que pra quem produz conteúdo profissionalmente É um valor bem pagável Digamos assim Pra você comprar Você precisa falar com revendedores Tem vários aqui no Brasil Você não compra direto lá no site Infelizmente isso aí é bem mais prático, né? Liberar uma licença ou algo assim Mas eu acredito que existe Todo um cadastro a ser feito Justamente pra evitar a pirataria Só que como eu falei Muito provável a versão grátis Ser o suficiente pro seu trabalho Minha experiência usando o Resolve no Linux É muito boa Mas ela não é perfeita Os contras que eu encontrei Foram os seguintes Existe aí, de fato Esse probleminha De linkagem na biblioteca com o Fusion Que agora tá funcionando de boas O botão Check for Updates Não funciona na versão 16 Talvez seja algo que precise De uma correção mínima Mas ele comumente mostra Que eu não tô conectado à internet Quando na verdade eu estou Então pode ser que Seja um problema de permissões Até ou algo do tipo Mas isso não chega a ser Um grande problema de fato Você pode simplesmente ir no site Ver qual a versão que tá lá disponível Se tiver uma versão nova Você pode baixar essa versão nova E instalar ali por cima da antiga Que denota pra gente um outro contra Que pode ser um pro ao mesmo tempo O Resolve armazena todos os dados Da sua edição em um banco de dados Postgres SQL O que permite que Mesmo que você troque de versão Do Resolve Tudo que o software precisa fazer Nessa versão nova É fazer a leitura ali desse banco E todos os projetos funcionam De boas Você pode exportar e importar Bancos diferentes Tem mais de um inclusive E ele também armazena Todos esses dados Em um diretório Que você vai indicar ali Nas configurações do programa Usando uma pasta chamada Cash Clip Que pode ficar com vários gigas De tamanho Se você editar Vídeos muito grandes Como é o meu caso Você pode editar com vários arquivos Ele vai juntando o clipe Pra manter o preview fluido O preview nunca trava Inclusive Esse tipo de armazenamento Através de banco de dados Ele é útil também Em circunstâncias profissionais Onde a maior parte das pessoas Inclusive Que faz vídeos pro YouTube Como eu faço Não iria sentir A menor diferença Ter ou não ter Essa funcionalidade Mas quando você vai Pra um grande estúdio Você vai ver Que isso faz sentido O Resolve Também é feito Pra edição em nuvem E esse banco de dados Que eu mencionei Não precisa ser local Então você pode Colocar ele remotamente Em um servidor E fazer com que Várias pessoas Possam trabalhar No mesmo projeto Simultaneamente Como se fosse Um Google Docs Da edição de vídeo Um negócio bem legal Enquanto um faz O color correction O outro pode editar o som E assim por diante O contra De armazenar tudo Ali no banco de dados É que justamente É um banco de dados E não arquivos Brutos Então é mais complicado De você extrair Esses arquivos Do banco Pra poder trabalhar Em outro editor Como no Cadernive Por exemplo Eu conseguia salvar Os projetos Uma espécie de zip Ou alguma coisa assim E todos os arquivos Estavam ali dentro Eu podia mover isso Num HD externo Colocar na nuvem E mandar pra outra pessoa Ela descompactava Abria no Cadernive Dela e funcionava No Resolve Não funciona exatamente assim Precisa exportar As coisas antes Mas é pra isso Que existe mesmo Essa ferramenta Outra coisa Que vai ser notada Na hora de editar Vídeos no Linux Com o DaVinci Resolve É que ele não tem Composição Na janela do programa Isso faz com que Ao menos Atualmente As barras de título Da janela E os botões ali Que acompanham ela De sei lá Minimizar Fechar e tal Não apareçam O que poderia ser Um contra A primeira vista Até Acabou se tornando Um ponto a favor Por ganhar mais espaço Ali na tela Pelo menos Foi como eu me senti Eu acabei me habituando Já que é um software Que você sempre vai usar Em tela cheia Você não vai editar Um vídeo em modo janela Provavelmente É possível gerenciar Essa janela do Resolve Sem a composição De diversas formas Então acabou não se tornando Um problema Minimizar Maximizar E até mesmo Mover É de boas No caso do Linux Mint Basta segurar o Alt Pressionado Em qualquer lugar Da janela E mover Para onde você quiser Por exemplo Outro ponto Não tão legal É que nós não temos Nesse caso Sim talvez Um contra Um pouco mais forte O codec H.264 Para decodificar MP4 Por padrão Na versão grátis Do Resolve Para Linux Parece que Esse codec Funciona de boas Na versão de Windows E de Mac OS Mas por algum motivo Que eu desconheço Não funciona no Pinguim O que elimina Um formato Na verdade Bem popular Aliás Esse foi um dos meus Maiores problemas Para contornar Porque o Cadernive Aceitava absolutamente Qualquer formato Desde os formatos RAW Mais pesados ProRes E coisas do tipo Que o Resolve Também aceita Inclusive Até WebM Gerados a partir De extensões de browser Para capturar Ali a tela Então fazer pequenas Gravações ali Faz com que Seja necessário Uma conversão Antes de eu poder Utilizar O que me fez Na verdade Planejar melhor Os meus projetos No caso do Resolve Eu preciso converter Eles para um formato Que seja adequado Para o editor Na versão de Linux E que ele consiga Fazer a leitura De boas Ele suporta Vários formatos Na verdade Mas não alguns Bem populares De celular Coisas do tipo Então preciso De uma conversão Para isso Eu utilizo um software Também O pensor Se chamado Winf Ele é basicamente Uma interface Para o FFMPEG E eu adiciono ali 1x7 Que nós mesmos Criamos no Diolinux O link está aqui Na descrição Para você conferir Também Eu sempre coloco Os arquivos Para converter Antes de editar Com certeza Isso é um pouco chato Comprar a versão Estúdio Supostamente Resolveria Esse problema Mas nada Que um pouco De organização Não dê jeito Basta colocar Esses arquivos Para converter Em um momento Que você não Está precisando Deles Geralmente Isso não leva Muito tempo Para mim Mas todo esse Eventual Tempo perdido Na conversão Na minha opinião É ganhando O próprio Workflow Da edição E na renderização Então o que eu Costumo fazer Eu pego esses arquivos Que precisam ser Convertidos Boto converter Enquanto eu estou Respondendo e-mails Enquanto eu estou Trabalhando em outra coisa Quando eu vou Para editar os vídeos Eles já estão Prontos Eu acho que esses São os únicos Contras que eu consigo Pensar em relação Ao DaVinci Resolve Ele tem um sistema De edição muito eficiente Com várias pequenas Coisas que te fazem Ganhar segundos Preciosos na edição Como a função De cortar e juntar Automaticamente Por exemplo É uma coisa bem legal Ele tem um sistema De correção de cor Baseado em nodes Que é Absolutamente Fantástico Talvez um dos melhores Do mercado Se não o melhor Um sistema de animação De títulos Praticamente pronto Pós-produção Com Fusion Masterização de som E correção de áudio Tudo num programa só E ainda tem Essa renderização Focada em GPU Excelente Das melhores Do mercado também Eu nunca Renderizei um vídeo No DaVinci Resolve Para você ter uma ideia Que levasse mais tempo Do que o tempo Do próprio vídeo Que eu estava renderizando Ou seja Um vídeo Por exemplo De 10 minutos Leva 1 2 minutos Para renderizar No Resolve Eu lembro Que eu publiquei Há algum tempo Um vídeo Aqui no canal Que tinha mais ou menos Uns 50 minutos Que levou 12 minutos Para renderizar No DaVinci Resolve Ou seja Excelente Talvez algo Que torne o Resolve Proibitivo Para algumas pessoas É que ele não é Um programa leve Definitivamente Ele entrega Muita performance Em um bom hardware E eu acho difícil Alguém que trabalhe Com vídeo Que não goste Do Resolve Para fazer alguma coisa Nem que seja Para correção de cor Mas se o computador Não tiver placa de vídeo Dedicada Por exemplo Ele não vai funcionar Você também precisa De uma resolução mínima De Full HD No seu monitor Menor que isso Ele não funciona também E preferivelmente Ele é utilizado Com placas da NVIDIA No próprio manual De instruções Você encontra dados Para a instalação da NVIDIA E não para AMD O que não quer dizer Que não funcione Até porque a versão De macOS Depende muito disso também Mas eu já vi Algumas pessoas Que usam a AMD Com o Resolve Relatarem alguns Probleminhas em específico Que eu nunca tive Utilizando NVIDIA O Resolve Ainda tem vários Pequenos detalhes Para te ajudar Na produtividade Como o modo De edição rápida Focada em cortes E transições Ideal para você Que faz vídeos Para a rede social Tipo para o Instagram Ou alguma coisa assim Muitas formas diferentes De organizar os seus arquivos Com o Media Manager Criando Bins E Smart Bins De todos os tipos Com informação bem detalhada Informação de metadado E algo que é muito importante Na adaptação De um novo software Assim Existe muita gente Usando ele Ao redor do mundo O que faz com que As pessoas Produzam conteúdo Sobre o software Com dicas E tutoriais E criem plugins E recursos adicionais Para que você possa Fazer download Ou mesmo Comprar Deixando seus vídeos Ainda mais profissionais E agilizando coisas Que no meu caso Utilizando o editor Que eu usava antes Eu demorava mais Para produzir Coisa que o Cadernive Infelizmente Não possui ainda Grande parte Do material em vídeo Sobre o Cadernive Na internet Especialmente em português Foi criado pela gente Mesmo aqui no canal E por outros Poucos youtubers Que geralmente Utilizam Linux também Nós inclusive Estamos fazendo até Um novo curso De Cadernive Para os membros do canal É só você acessar Play.dolinux.com.br Seja membro Lá você também Além do curso de Cadernive Que está chegando Tem vários outros Já disponíveis Inclusive um de Gimp Bem legal Além desse tipo de coisa De produção de conteúdo De terceiro Nós temos verdadeiras aulas No canal do YouTube Da Blackmagic Muitas vezes com horas De duração Explicando e dando Exemplos de utilização De praticamente Cada função do programa O que ajuda bastante Na migração também Eu assisti várias vezes Alguns daqueles vídeos Eu me sinto Um profissional Da edição de vídeo Por assim dizer Muito melhor Hoje em dia Utilizando o Resolve A qualidade dos vídeos Aqui do canal Melhorou também Comparando com o que a gente tinha Pelo menos eu tive Essa impressão E graças ao render Super poderoso dele E várias ferramentas De workflow Que agilizam o processo Todo Eu acabei conseguindo Entregar as coisas Mais rapidamente Me permitindo Utilizar também Só software grátis Se for parar Para pensar O sistema operacional O editor de vídeo Tudo completamente grátis Software complementares Como o Gimp Inkscape E o Winf Que eu tinha falado Tem tudo O que eu preciso Para produzir O meu conteúdo Sem gastar Nenhum centavo Com licença De software A única coisa Que eu realmente Tenho de investimento Financeiro É o PC mesmo Mas aí ele serve Para outras coisas Também Não só Para edição de vídeo Obviamente Ainda assim Eu até pretendo Comprar Quem sabe Um dia A versão estúdio Justamente Para ajudar O pessoal Da Blackmagic Ou então Comprar uma câmera Que também é muito legal Não esquece Do like E de se inscrever Aqui no canal Porque logo Nosso curso de produção De conteúdo Para a internet E marketing digital Vai começar Começa aí Domingo Sai o primeiro vídeo Então você não vai Querer perder Beleza? Até uma próxima Um grande abraço Valeu E falou